Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela VUNESME 2018 dessa prova. Todas as questões estão aqui na playlist para você acompanhar toda a postagem. Inscreva-se aqui no canal e também pode acompanhar tudo isso lá no site do Matemadicas. Essa questão tem essa figura e ainda não dá para colocar figuras aqui no YouTube. Então você pode acompanhar lá no site Matemadicas que tem muito conteúdo, muita coisa legal para você estudar. Eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. O enunciado também está aqui na descrição do vídeo, sem a figura. E aí, conseguiu resolver essa questão de geometria? Muita gente tem dificuldade em geometria porque olha a figura e fica com medo, né? A figura está toda torta aqui, mas não precisa ficar com medo. Então vamos ler o enunciado para você ver que é bem sossegado. Carlinhos desenhou um quadrado com 10 centímetros de lado e recortou dentro desse quadrado um retângulo de 5 centímetros de lado por 6,5 centímetros, conforme mostra a figura. Então está aqui a figura, tem esse quadrado de 10 por 10, o Carlinhos foi lá, recortou esse retângulo no meio aqui, retângulo porque os lados são diferentes, quadrado porque esses lados são iguais, o maior, e tirou isso. Ele quer saber qual que é a pergunta. A área cinza resultante, nesse caso, é de azul aqui, ou seja, a área achurada. Ele quer saber o quanto sobrou. Então a gente tem que saber a área do quadrado, depois a área do retângulo e tirar uma da outra. É como se você tivesse o papel inteiro, recortasse, tirou, o que sobrou é o resultado e a gente vai assinalar isso no gabarito, na questão. Se você tem dificuldade, também vai ter lá no curso de matemática básica a aula de geometria que vai te ajudar em muitos concursos que vão vir e que você vai prestar e eu tenho certeza que você vai entender. Então vamos resolver isso aqui. Vamos ver a área desse quadrado maior. A área do quadrado é lado vezes lado, que é 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10, que vai dar 100 centímetros quadrados. E a área desse retângulo, colocar assim, a área do retângulo é 6,5 vezes 5. 6,5 vezes 5. E a área desse retângulo, 6,5 vezes 5, vai dar 32,5 centímetros quadrados. Se esse é o total e a gente recortou isso, quer dizer que a gente tirou esse pedacinho desse 100. Então vamos fazer 100 menos 32,5, que vai dar 67,5 centímetros quadrados. E isso está na alternativa C e está resolvida a questão gabarito letra C. A Vunesp cobrou os conceitos de geometria básica e aqui a parte que as pessoas, muita gente tem dificuldade, que é a subtração, que tem isso também lá no curso, passo a passo, para você aprender devagarzinho e numa boa. Ok? Não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não deixe de dar aquele joinha, compartilhe o vídeo e bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!